O respeitado e influente site The Hollywood Reporter deu como certo o retorno do Boba Fett na segunda temporada da série O Mandaloriano. E eles também informaram que o ator Temura Morrison, aquele que interpretou o Jungle Fett e os clones na trilogia prequel, é ele quem vai dar a vida ao personagem, depois de muito tempo, depois da morte do Boba Fett, lá na cova de Sarlacc, no filme O Retorno de Jedi. Ainda não há nenhuma confirmação oficial da Disney, nem da Lucasfilm e muito menos do ator. Mas se eu falar pra vocês que a própria série já nos trouxe essa evidência de forma muito clara, eu quero trazer isso e mostrar pra vocês agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Fala aí, galera! Eu sou o André Pacheco e esse é o canal Nerd Fusão, que é o nosso programa sobre a cultura nerd. Antes de começar, galera, eu quero pedir pra vocês, dê uma conferida se você já está inscrito aqui no nosso canal. E se ainda não estiver inscrito, eu peço que se inscreva no canal e ative as notificações pra receber em primeira mão as notícias sobre a cultura nerd em geral. Porque aqui nós somos um canal completamente independente, nós não temos patrocínio de ninguém e somos livres e isentos pra dar a nossa opinião verdadeira sobre todos os filmes, séries, quadrinhos, seja lá o que for. Então se inscreve aí e faça parte da nossa tropa nerd. Então, galera, já faz muito tempo que os fãs de Star Wars vêm clamando pelo retorno do Boba Fett. Inclusive, existem muitas histórias, muitas teorias, o universo expandido já trouxe o personagem, mas a Disney, infelizmente, canonizou o seu universo e acabou descartando muito material que trazia o Boba Fett de volta. Mas agora, parece que o personagem vai voltar, galera. E eu não tô nem falando desses rumores que surgiram recentemente. Eu estou baseando exatamente no que a própria série O Mandaloriano já nos mostrou. Eu quero trazer isso pra vocês com evidências que eu considero incontestáveis sobre o retorno do personagem. E a evidência mais clara, ela está presente no episódio 5 da série O Mandaloriano. No final do episódio, nós temos um personagem misterioso que aparece de costas. Mas se vocês repararem com os mínimos detalhes, vocês irão perceber que esse personagem tem muita coisa semelhante, pra não dizer idêntica, ao Boba Fett na trilogia clássica. Eu vou trazer pra vocês aqui um vídeo comparando o Boba Fett e o pouco que nós já vimos desse personagem misterioso do Mandaloriano. Percebam que pela forma de andar do Boba Fett, ele faz um barulho. Um barulho parecido com um chocalho, uma espora que tem na sua bota. Esse mesmo som é emitido por esse personagem quando ele chega. Além disso, pra ficar ainda mais claro, o Boba Fett no filme O Império Contra-Ataca, quando ele aparece em uma das cenas, dá alguns beeps, que seria de alguns dispositivos eletrônicos presentes no personagem. Esse mesmo som idêntico também aparece nesse personagem da série Mandaloriano. E pra mim, galera, está muito claro. É o Boba Fett que está aí na série Mandaloriano. E ele vai ser apresentado agora na segunda temporada. Isso eu tenho certeza absoluta, galera. E pra vocês não acharem que eu estou ficando louco, eu trago pra vocês aqui o vídeo então. Confira com o volume, no máximo, que vocês irão perceber que é o mesmo som, seja da bota, como os beeps eletrônicos do personagem. Fiquem ligados e deixem aqui nos comentários se vocês concordam comigo. E aí, será que eu estou louco? Será que não é o Boba Fett? Será que é alguém com um uniforme idêntico também fazendo os mesmos sons? Eu acho que não. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Deixe aqui nos comentários. Também não deixe de deixar o seu like no vídeo, compartilhar nas suas redes sociais e continuar apoiando o nosso canal a crescer gradativamente. Por enquanto é isso. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos e que a força esteja com todos vocês.